Atravessei o oceano Tempestados de lembranças Mas tu já não me querias mais Procurei a terra firme Em cada onda que subia O sol cegava meus olhos Toda a noite eu te perdia Lá dentro no pensamento Virou tudo nostalgia Água, sal e sofrimento Porque tu não me querias mais Tu não me querias mais Já era agosto Quando acordei na praia Vi chegar a primavera Fiz nova cama de flores Lembrei de todas as cores Cantei baixinho pra elas Hoje falo em segredo Dessa paixão esquecida Pra não acordar saudade Pra não despertar o medo Pois um amor de verdade Sonha pro resto da vida Mas tu já não me querias mais Tu já não me querias mais Tu já não me querias mais Atravessei o oceano Atravessei o oceano Sem o teu amor de guia Só o tempo no meu bolso E o vento que me seguia Venci culinas de lágrimas Desertos de água fria Tempestados de lembranças Mas tu já não me querias mais Tu já não me querias mais Tu já não me querias mais Tempestados de lembranças Mas tu já não me querias mais Tempestados de lembranças Mas tu já não me querias mais Tempestados de lembranças Mas tu já não me querias mais Tempestados de lembranças Mas tu já não me querias mais Tempestados de lembranças Mas tu já não me querias mais Tempestados de lembranças Mas tu já não me querias mais Tempestados de lembranças Mas tu já não me querias mais Tempestados de lembranças Mas tu já não me querias mais Tempestados de lembranças Mas tu já não me querias mais Tempestados de lembranças Mas tu já não me querias mais